E estas formas são digitais e nos apercebemos também que a cada 3, 4, 5 anos, agora é muito rápido, as regras do jogo acabam por mudar, existem uma velocidade de inovações, de novos formatos, realmente incrível. E agora, e agora eu vou pôr, deixamos passar aqui, e o que eu diria, existem duas coisas, há o facto que o digital é extremamente inovador, que estamos a falar de novas tecnologias, novos formatos, começamos com um website pouco simpático, nos princípios mesmo da internet, rapidamente passamos para o e-mail, muito rapidamente, aliás, estas duas experiências eram juntas, depois criamos uma série de novos formatos, e depois apareceram os motores de pesquisa, apareceram as redes sociais, o YouTube, com nova experiência audiovisual, e estamos agora numa fase de podcast e de alargamento. Redes sociais são, podemos citar, 4, 5, 6, 7, 8 novas, para outros tipos de utilizações. No fundo, as tecnologias estão em evolução constante, e existe um ser humano que é praticamente o mesmo desde há milhares de anos. E, no fundo, a transformação digital é simplesmente como melhorar a experiência do ser humano, que é praticamente o mesmo há milhares de anos, com novas tecnologias. E temos que fazer exclusamente. Muitas vezes, quando falamos de transformação digital, estamos muito presos à tecnologia. E devemos fazer este ponto de encontro dos seres humanos e das suas necessidades e de tecnologias. Por exemplo, tivemos a falar, a bocado, da experiência audiovisual. A televisão nasceu no final dos anos 50, a princípio dos anos 60. Nós conhecemos todos televisão a preto e branco, depois passamos a cor. Depois tivemos vídeos, depois CDs, depois atualmente temos streamings, temos YouTube e temos Netflix. E, evidentemente, canais de televisão, na altura, 3 ou 4 canais. Ou seja, há uma grande disparidade de formatos para uma experiência digital ou audiovisual que é fundamentalmente a mesma. Só que, evidentemente, por inerência, há uma muito maior diversidade. Queríamos perceber o que era a natureza. Bastava, há alguns anos atrás, olhar para um programa, no domingo à tarde, a ver os animais. Ou a ver a natureza. Hoje em dia, vamos ao YouTube ou vamos ao Netflix, temos centenas de milhares de conteúdos de novos formatos sobre a natureza. Ou seja, o que estou a falar de uma experiência que é uma experiência audiovisual, relativamente nova na sua expressão, ou seja, conseguimos... E agora temos uma enorme diversidade de experiências. O que vai alterar é, sem dúvida, que as nossas atenções são muito mais persas, que temos que perceber o que é que dá credibilidade ao conteúdo. Ou seja, agora há tantos conteúdos, todos os minutos são abertos no mundo, centenas de blogs, são feitos milhares de postes, e no fundo a realidade é o que é que credibiliza, o que é que dá força, o que é que dá impacto a um conteúdo em determinado dos outros. E eu diria, hoje temos uma enorme riqueza de diferentes conteúdos e é, atualmente, o principal desafio humano. A nossa banda de tratamento, processamento da informação, não consegue comportar os milhões de conteúdos, ou os bilhões de conteúdos que existem sobre um determinado tema. E é um dos desafios que coloca, atualmente, o digital na experiência humana. E é um dos desafios que coloca, atualmente, o que é que dá para fazer.